Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele é um programa do tamanho do Brasil e ele é um programa do tamanho das necessidades do povo brasileiro, que nunca teve um programa habitacional à altura da sua necessidade. Eu queria dizer para vocês que no final de 2018, se a gente olhar de cada oito brasileiros, um vai ter sido beneficiário por esse programa. O que nós decidimos? Usar o dinheiro que um governo tem para beneficiar aqueles que mais precisam. E só tem um jeito de assegurar que cada pessoa que precisa nesse país tem direito à sua casa própria, só tem um jeito de assegurar. É o governo entrando com uma parte. E foi isso que nós fizemos. Vocês estarão pagando uma prestação bem menor, mas muito menor do que ou o aluguel que você pagava ou aquilo que você gastava para morar em algo que nem era seu. A vantagem do Minha Casa Minha Vida, são inúmeras as vantagens, mas eu acho que a principal vantagem é ter um lugar para criar de uma forma decente as crianças e os jovens que são o futuro desse país.